E aí rapaziada, chegando com mais um vídeo para o canal e eu sei que todo mundo aguarda ansiosamente o lançamento da Master League do Rumo ao Estralato para o eFootball. Enquanto a Konami não cria vergonha na cara, a gente tem um sistema para jogar esse Rumo ao Estralato e hoje vamos ver como está a gameplay na nova atualização que os caras lançaram para o eFootball. Lembrando que se você quiser jogar uma Master e um Rumo ao Estralato todo certinho, 100% atualizado, se liga no link da descrição do melhor patch e do melhor option file para PES 2021. Esse sim vai jogar, vai deixar tudo atualizado, mas aqui na versão original da Konami no eFootball está dessa maneira. Vamos lá então com o garoto Cadu e iniciar a carreira dele no Atlético Mineiro. O Cadu vai dar aqui a saída e vocês estão vendo que sim cara, é o Rumo ao Estralato, só que de uma forma que a gente consegue forçar para jogar. Já que o eFootball ainda não lançou nenhum campeonato assim, uma Liga Master, uma Master League ou um Rumo ao Estralato para ter aquela imersão toda de melhorar o overall, trazer o jogador melhor, mudar face, mudar tudo, não tem como, mas a gente está jogando nesse sistema e olha só como fica maneiro. Deu para ver que eles evoluíram bastante desde o eFootball 2022, a gameplay está mais suave, está mais polida, mas os gráficos ainda estão longe de ser aqueles gráficos que a gente conhece nas séries que eu faço do PES 2021 com patch, né? Mas já está melhorando. Aí você imagina se a Konami lançar a Master, se ela lançar o Rumo ao Estralato e de quebra, os caras do Gogos Patch meteram o patch no eFootball. Já pensou como vai ficar maneiro? Vamos sonhar, mas em breve isso vai se tornar realidade. Fica até o fim do vídeo, para quem não sabe como faz esse modo Rumo ao Estralato aqui, entre aspas, eu vou ensinar para vocês. Fica aí até o fim do vídeo que já já a gente vai ver essa parada. Aqui o garoto Cadu é habilidoso, vamos para a linha de fundo. Ele já está com 69 de over, vou mostrar aqui para vocês. E liga aí no overall dele, tem 70 de talento, tem 6x6 ali de dribles, ainda é durão, mas a gente já conseguiu fazer algumas jogadas. 72 de cabeceio, 72 de saldo, são as melhores dele. E vamos ver se a gente consegue fazer o primeiro gol da carreira. Olha que já tem bola chegando, o Cadu pediu, recebeu, preparou, ajeitou para a canhota e guardou. É gol do galo, do garoto. Surgiu na base, já está metendo marcha. Olha a comemoração dos caras, velho. Isso aí não tem no PES 2021, né? Comemoração exclusiva do E-Football 2024. A jogada foi maneira. Dominando, recebendo, ajeitando. Marcação do São Paulo olhou só de longe e o São Paulo está genérico aqui no E-Football. Lembrando que no patch, Google's patch da descrição é tudo atualizado. Mas, velho, mano, eu sonho realmente e uma hora vai sair. A Konami já tem a Master League pronta. Uma hora eles vão lançar e, consequentemente, se sai a Master, tem que sair um rumo ao estralato também. Aí recebe o Cadu. Ajeitou, tocou, boa bola. Já pede meu garoto, ajeita ali, traz ela para a canhota de novo. Mete e marcha, vem mais uma no rebote e tiro. A defesa do São Paulo. Cadu, percebe, moleque? Já abre essa jogada ali, ó. Esticada na boa, velho. No talento, a gente está jogando muito, hein. E futebol eu não costumo jogar, mas quando a gente joga, a gente já tem as manhas dos tempos de pés. Tem o passe ali do Cadu. Bola na rede, mas não está valendo. Está marcado o impedimento. Dois minutos de acréscimo aí no primeiro tempo. Temos mais uma jogada. O Cadu dá uma invertida na boa, na moral. Estou contigo, irmão. Recebeu, preparou para o chute. Dois zagueiros do São Paulo. Aí ficou complicado, né, velho? Brasileirão a sair, Arena MRV. Só falta botar o time aí, os times brasileiros licenciados, né. O Galo está licenciado, mas está desatualizado. E aí as cutscenes voltando para o intervalo. O e-futebol tem um potencial muito grande, velho. Para a galera como a gente que gosta de modos offline, se eles trouxerem, vai ficar insano. Vai ficar um jogaço. Para Cadu. Domina essa moleque. Acelerou, tem marcação ali. Tem o São Paulo pressionando ele e tem recurso. Trouxe ela para o meio e chama de tabela com o Paulinho. E tamo. E tamo que tamo. Vai, Cadu. Agora na perna direita. Vai, meu garoto. Bola para fora. Está acabando o jogo. O Galão da Massa está vencendo com o nosso gol na nossa estreia no time profissional. E queremos mais, hein. Queremos mais. Olha o Cadu esperando. O cara mandou um passe muito à frente. E acaba o jogo. Fim de papo estreia no Brasileirão. Arena MRV deu galo da massa. 1x0. E fomos eleitos, hein. Cadu. Carlos Eduardo aí, eleito o melhor em campo. Cutscene de entrevista. Isso é maneiro, velho. Tu imagina a Master League rumo ao Estralato quando for lançado oficialmente no eFootball. Tiver essas cutscenes ali. Vai ficar sinistro. E vamos que vamos para a segunda rodada. Agora encarando o Corinthians na Neoquímica. Aí, mano. Não tem a cutscene de entrada, mas já vai direto para o jogo. Garoto Cadu. Vamos, moleque. Vamos meter marcha de novo. O time do Corinthians está certo. Só que está totalmente desatualizado. Renato Augusto ainda está no Corinthians. Hoje ele está no Fluminense há um tempasso, né. O Fluminense ainda não teve a licença para atualizar novamente. Vai para cima, Cadu. Tenta um drible. Olha o moleque carregando essa para a entrada. Ai, velho. Eu não precisava ter tocado. Opa. Olha o presentinho. De graça. De graça. Tem injeção na testa. É gol do Corinthians que não. É do garoto Cadu. Ele mete um a zero para o Galo em plena Neoquímica. Mas, velho, sinceramente, mostra o replay dessa bagaça. Que entregada. Olha só, rapaziada. A defesa do Corinthians foi o Fagner. Voltou ali para o zagueiro. O zagueiro tentou para o Gil. Um abraço. Um abraço, mano. Sem chance. Só vem. Recebe, Cadu. Tem aproximação. Cortou para o meio. Trouxe uma pancada de perna direita. Pegou o Galo, hein. Cadu já pediu a danada. Vamos no recurso. Esperando a aproximação. Tocou de biquinho. Na moral para o Mariano. Estou contigo. Já está bela. E vem. E só vem. Recebeu o Caduzinho. Vamos para cima dos caras, mano. Linha de fundo. Marcação. Aperta. Temos escanteio. E vem o Edenilson. Mandou curtinha. Cadu domina. Marcação do Corinthians está ali. E ele corta para a linha de fundo. Cruzamento na mão do Cássio. Vai, Cadu. Boa bola, moleque. Excelente. E o último lance do primeiro tempo. Assistência do Cadu. Gol do Galo. O time não está atualizado aqui no E-Football. O Zaratio está ali metendo bola na rede. Vai tirar uma selfie. O Cadu chegou, mano. Cadu merece estar também, realmente. Moleque que deu o passe. Olha a torcida como está viva, né. Tem os detalhes, mano. Tem os pontos positivos no E-Football. Se os caras melhorarem mais os gráficos. Chegarem próximos ao que é o PES 2021. Esse jogo tem tudo para ser épico. Quando tiver Master League. E rumo ao estrelato também. Os caras voltando aí do intervalo. Debaixo de chuva. Cutscene também está maneiro. Com a chuva está ficando maneiro também. As gotas de água pegando na câmera. Mano, tem que elogiar. O que a Konami fizer de bom aqui, tem que elogiar. Agora só falta eles olharem mais para a gente. Que é a galera que gosta, que curte jogar offline. Aí vem o Cadu. Já tem bola nas costas do Fagner. Limpamos na moral, pai. Recebeu o garoto. Dentro da área são três. Ele limpou o primeiro. Limpou o segundo. Meteu o macho. Olha que golaço, Cadu. Que golaço, velho. Jogadaça, irmão. Segundo do Zarathio. Mas a jogada do Cadu já começou na moral com esse lançamento. E depois o drible. Olha só. Cortamos ali, tiramos a marcação. E mandamos na medida para o Zarathio. Vem trazendo essa, mano. Toa, Cadu. Tocou de boa. Ai, mano. Na boa, velho. Passe não chegou, irmão. Vai que é nossa. Só manda. Manda essa bola no carinho, no capricho. Caduzeira. Trouxe ela. Adiantou. É na moral. Vai, Paulinho. Dispara. Vamos que vamos. Cadu quer mais um. Mas o Paulinho chegou, hein. Ih, eu vou tomar um cartãozinho vermelho. Só amarelo. Está suave. Cheguei metendo o pé ali no Paulinho. Na maior sacanagem também, né. Olha só. Nossa. Corinthians vai chegando ali. Bola para o Paulinho na grande área. Vai pintar o gol deles. Ele fez a... Muito esperta. Recebe o Cadu. Vamos, garoto. Pode ser o último lance. Meteu um. Bolão. O galão da massa dispara. O Caduzeira pede. Limpa o Gil. Não limpa. Tem falta mais. Mas o juiz termina. Pim de papo. Zarateu fez dois. Mas a gente fez um. E deu duas assistências, né. A gente tem a nossa moral aí também no jogo. Então é isso, rapaziada. Vou mostrar para vocês como é que faz para jogar com um único jogador aqui no eFootball. A versão original da Konami que é totalmente de graça. É tanto para mobile, quanto para PC, quanto para console. Seja Xbox, seja Playstation, o que for. Mano, é o seguinte. Antes de mostrar para vocês, quero dizer para quem não conhece o canal, temos aqui na descrição o link do melhor patch da atualidade para o melhor jogo atualmente, que é o PES 2021. Se você não conhece, clica lá, veja tudo o que tem, a impressionabilidade que os caras colocam, né, velho? Tem tudo. Desde 15 mil faces, todos os times atualizados, todos os uniformes, tem estádios para mais de 900 estádios, tem mais uma infinidade de outras coisas e tem mais um detalhe. Se você não conhece, clica aí no meu canal, vai lá e assiste os vídeos onde eu jogo ele e vocês vão ver o quanto o realismo é que os caras dos patches conseguem colocar. Lembrando que também tem o Option File e o Option File para Playstation 4 e Playstation 5. Você está aqui, ó, começando a partida, você vai apertar o Start, colocar Pause, vai lá em Selecionar Lado. Selecionando Lado, você vai apertar o Y, no caso aqui do PC e do Xbox, ou no caso o Triângulo para Playstation. Você vai apertar, vai ter aqui os comandos. Você aperta novamente para configurações detalhadas. Novamente o Y para PC e Xbox ou o Triângulo para Playstation. Vai aparecer Alterar Cursor. E aqui que é a mágica, normalmente vem com assistência ou semi-automático. Você vai deixar sem assistência. Para você controlar o jogador que você quiser. Você colocou isso, aí você vem aqui no jogo. A câmera não começa nessa câmera jogador. Vem aqui diretamente em câmera. E olha só, é a câmera jogador para você ter essa visão de jogador e simular o rumo ao estralato. Se colocar outra, você comanda só um jogador também. Porém, vai ser com uma câmera distante. Essa fica muito mais real e próxima ao que é o PES 2021. Estamos ficando por aqui. Qualquer dúvida, se comente aí. Lembrando que o melhor patch, o melhor option file está na descrição. Valeu rapaziada e até mais.